Nada, mais importa agora, você foi embora, e eu fiquei tão sol, Sigo, sem saber ver o mundo, eu não me acostumo, sem você aqui, De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor, Se eu não tenho mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor, De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor, Se eu não tenho mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor, Eu estou tão livre, posso eu amar a quem tiver, De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor, De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor, Se eu não tenho mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor, De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor, Se eu não tenho mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor, Vem, 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 teu cor Bem, vou feliz, vem, 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 E que vale ter tudo na vida E que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor E que vale ter tudo na vida E que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor